Tanto tempo perdido nessa jornada Estou cansado, com fome e sede Que diabos? Me chamaram de preto Zacarias? Que Zacarias é o que, rapaz? É o diabo Dântico, meu Brasil, Cristóvão Colombo Vai embora daqui, tinhoso Eu gosto desse apelido Pé preto E sempre turismo Dissimulado As garotas me chamam assim Coritiano Opa Lá eu cheguei, hein? Tudo tem limite, sou capeta Não sou gampeta não É o diabachado, mas voltar para o lugar de hoje Nunca deveria ter saído Vai sentir minha porra E minhas roupas no varal Tchau Tchau Obrigado.